Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Gente, esse é um bolo de 15 cm por 11 cm de altura e bora fazer uma decoração bem bonitinha. Pessoal, nessa decoração eu vou usar apenas um bico. Na verdade, dois bicos. O outro é perlé, mas se caso você não tiver o perlé, você pode usar só o saco de confeitar mesmo furadinho, tá bom? Então, é um bico pitanga aberto. Você pode usar o 27, o 35, enfim. Pode até ser o 31, 32, não tem problema, tá? Quanto menorzinho, mais bonitinho fica o nosso bolinho, tá? Porque fica bem delicadinho as nossas pitanguinhas. Pra fazer esse marrom aí, eu usei o chantilly de chocolate com um pouquinho, meio chantilly de chocolate, meio chantilly branco, com um pouquinho de amarelo damasco, tá? Pra ficar essa corzinha. E eu acho que ficou uma corzinha bem bonitinha. Então, eu fui fazendo pitanguinhas por todo o meu bolo, tá? Então, bora fazer pitanguinhas. Pessoal, vamos lá pros recadinhos. Já foi lançado o nosso workshop de Páscoa, é isso mesmo. O primeiro vídeo foi aqui no meu canal, lá no meu Instagram, tá marcado todos os meninos que estão participando do nosso workshop. E detalhe, estamos sorteando uma batedeira, isso mesmo, uma batedeira planetária top, tá? Então, corre pro meu Instagram, Delícias da Lorena Gontijo, pra você participar desse sorteio maravilhoso que é uma batedeira. E sem falar que todas as meninas, né? Somos seis pessoas que estamos fazendo esse workshop. Todo mundo vai fazer um vídeo, ou é ensinando uma decoração, ou é ensinando técnicas de venda, ou é ensinando como se precificar. Tá? Enfim, gente, corre pro meu Instagram, pra você acompanhar todo mundo, tá? Lá no meu Instagram, Delícias da Lorena Gontijo. Como vocês podem ver aí, gente, eu fui fazendo as pitanguinhas, fiz duas carreirinhas de pitanguinhas, e quando chegou na terceira carreirinha de pitanguinhas, eu deixei faltando uma. A gente vai formar como se fosse um V, aí na frente do nosso bolo, pra gente poder fazer o rostinho da nossa raposa. A coisa mais bonitinha do mundo, tá? Então, a gente vai deixar esse Vzinho, olha aí. E quando eu comecei com laranja, eu comecei fazendo o Vzinho, mas eu deixei uma partezinha pra ficar preta, tá? Que vai ser o focinho, o narizinho da nossa raposa. Então, lembre-se disso, tá? Tem que deixar um V nesse marronzinho, depois a gente vai pegar o laranja, vai pintar a metade desse Vzinho, e depois a gente vai subir terminando todo o nosso bolo aí de raposinha com as nossas pitanguinhas. Eu utilizei o mesmo bico, tá, gente? O mesmo bico que eu fiz a parte de baixo, eu fiz a parte de cima. Eu não troquei, tá bom? Você pode trocar, você pode ousar aí no seu bolo, tá bom? Quando você fizer a pré-camada, faça a pré-camada com uma das cores que você vai utilizar, que seja o laranja, que seja o marrom. Na minha opinião, o que fica melhor é o marrom, por quê? Ele vai dar um fundo bacana, mesmo pro laranja e, obviamente, para o marrom, tá? O laranja no marrom, sendo o fundo do marrom, ele ia ficar mais... ia sobressair mais, tá? Se caso aparecesse algum fundinho, ia aparecer mais, tá bom? Gente, agora eu fiz umas orelhinhas de chocolate, tá? Nada mais é que peguei um palitinho de aquele de mexer café, fiz uma basezinha, coloquei ele num acetato e fiz um formato lá com o chocolate, tá? Então, eu fiz as orelhinhas, uma eu fiz dobradinha e a outra eu fiz reta. Mas, deixa eu contar pra vocês, não deu certo a dobradinha, tá? Então, quando for fazer, faz só retinha, porque não dá pra fazer esse detalhe da orelhinha dobrada, tá? É normalmente a orelhinha reta mesmo que dá pra fazer bem bonitinho. E aí, gente, bora agarrar a pitanga, porque é assim mesmo. E aí, você vai colocando a pitanguinha e a gente vai cobrir também essa orelhinha, tá? É a orelhinha, a parte de trás, eu fiz pitanguinha em toda ela. E na parte da frente, eu fiz só em volta dela, tá? Eu não fiz por toda a nossa orelhinha, não. Porque na parte de dentro, a gente vai fazer de outra corzinha, como é mesmo as orelhinhas, né? Normalmente, a parte de dentro é mais clarinha. Enfim, aí você pode fazer da melhor maneira possível, que você tem aí, que você consegue fazer. Tá vendo que com a orelhinha dobrada, não fez diferença as pitanguinhas? Não ficou diferente? É... Na verdade, eu não gostei. Aí, eu meio que igualei ela no chantilly mesmo. Eu consertei e igualei tudo pra ficar igualzinho, tá? E agora, eu peguei um pouquinho de chantilly preto. E aí, gente, aí é muita hora nessa calma, tá? Pra gente poder fazer aí, tanto o nosso focinho, tá? Com o chantilly preto, e o nosso olhinho. Eu usei um bico perlê fininho, ele era de número dois, tá? E ele foi bem fácil. Eu achei que seria mais difícil ainda de fazer os olhinhos, tá? Mas não foi. Eu comecei aí fazendo pitanguinha, depois eu vi que não ia ficar bonitinho o pitanguinha com o bico perlê. Aí, eu fiz ele mesmo bagunçadinho, assim, sabe? Quando você passa o bico assim, você vai acertando, deixando um pouco mais lisinho. Enfim. E agora, bora fazer o olhinho, né, gente? Eu... Como que eu fiz? Eu medi, eu gastei três pitanguinhas. Então, do outro lado, eu gastei três pitanguinhas também. E puxei o olhinho de gatinho. E olha que coisa mais bonitinha que já tá, gente. Eu amei demais. E onde tava escuro, que tava parecendo chocolate, eu coloquei esse marronzinho claro, tá? Esse beijinho no fundinho da orelha. E olha como ficou lindo o nosso bolinho da raposa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de ir lá no meu Instagram pra participar do sorteio, hein? Um beijo e até a próxima.